Salve, salve rapazes, beleza? Trazendo mais vídeo do canal E oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão poder criar um mapa Onde vocês vão prender seu amigo Se você tem um amigo PC Hoje eu vou ensinar como vocês podem prender ele Dentro de um bug aqui E você vai, a pessoa, ele Pra conseguir sair do bug Ou você cancela a partida Ou você vai ter, ele vai ter que fechar o jogo E abrir de novo Hoje eu vou ensinar, é um método bem simples, rápido e fácil Pessoal, vou ir lá pro canto do mapa Pra ser mais rápido, separadinho aqui Você vai pegar simplesmente O dispositivo de gerador de jogador E o dispositivo de mensagem Pessoal, o dispositivo de mensagem Bom, você vai ter que primeiro usar Personalizar ele, você vai vir aqui No dispositivo de mensagem, vai escrever qualquer coisa Pode ser ban, sei lá Vai escrever ban Centralizado aqui, você vai botar a tela cheia De inscrição, vocês podem Colocar o que vocês quiserem Ele precisa automaticamente No início do jogo No pré-lobby, no lobby pré-jogo No jogo Tanto faz, não muda nada Exibir respostas, dois botões Daí vocês vão aqui, ó Exibir automaticamente no início do jogo Usar limite de tempo de diálogo desligado Vai ter o botão 1 e o botão 2 Aqui, ó Botão 1 e botão 2 Botão 1 você vai botar Ban Ban, aqui você bota ban E no botão 2 você pode colocar Sei lá Uns pontos aí Você pode colocar qualquer coisa Ocupar a caixa de texto 100%, você coloca tudo no máximo Escurecer fundo, sim Sempre habilitar em fase, sim É a vertor de equipe Pronto Aqui tá configurado uma parte Agora vocês vão abrir de novo Vocês vão vir em exibir Daí vocês vão vir em dispositivo de jogador Aqui, rapaziada Cadê o dispositivo de jogador Gerador de jogador Cadê? Gerador de jogador Número 2 ao gerar jogador Que é esse aqui Vocês vão vir aqui Gerar jogador Daí Ao dispensar Vocês vão colocar pra No dispositivo de janela Vai colocar em exibir Ao Selecionar o botão 1 Vocês vão colocar dispositivo de janela Vou colocar exibir No botão 2 Você vai colocar dispositivo de janela Exibir também E vão colocar Ao responder com qualquer botão também Janela E exibir Pessoal Façando um aviso Que esse bug Que a gente está fazendo Somente os PCs Ficam travados Os consoles Tipo, se eu pegar meu controle aqui Ele consegue Porque é outra tecla Pra fechar Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui Agora vocês vão começar o jogo De vocês Aqui vocês vão começar o jogo No momento que você começar A pessoa vai ficar presa nessa tela Se ele ficar Ele clicar aqui, ó Ele pode spamar Se ele quiser O botão ESC O PC Que ele não consegue fechar Não aparece o negócio Pra sair e voltar pra central Resumindo Ele vai ser obrigado Ou esperar você cancelar o jogo Porque ele não consegue fazer nada Ou ele vai ter que esperar você Ou ele vai ter que fechar o jogo É uma das duas escolhas Porque ele não tem escolha Se ele selecionar qualquer botão Não vai conseguir fazer nada Se ele spamar o botão aqui, ó Não consegue fazer nada Então, é isso pessoal Isso foi um ensino de vocês Mas o controle Se você for controle Se você for controle Você simplesmente pega Clica nas três pontinhos E cancela Daí você consegue cancelar Por quê? Porque ó Você pega o controle O botão dele É outro Pra cancelar o negócio Daí você cancela a partida Espera cancelar Dá uma guardada E pronto Arrumou Então você não precisa ficar preso Se você for controle Você consegue sair de boa Se você for PC Você se ferrou Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Mais jeitos de bugar seus amigos Tipo se você quiser Que eu ensine a crachar O jogo do seu amigo Dentro de uma ilha Ou algo do tipo É só mandar No comentário Que eu ensino vocês Tamo junto Até a próxima Falou